O não corte de energia já está estabelecido e agora é lei. Segundo informações de uma funcionária aqui da Energiza, nós viemos aqui, conversamos, porque a gerente não está aqui, está em outra cidade, em outras atividades, mas a funcionária aqui da Energiza passou o seguinte, que esta lei para o não corte de energia, que é válido por 90 dias, é apenas para pessoas de baixa renda, também entra em vigor e também para as pessoas, de repente você tem um familiar, um pai, uma mãe que está doente e precisa de uma ventilação maior, precisa de uma comodidade melhor, aí isso sim, não poderá cortar durante 90 dias, tá? Mas lembrando que esta lei que já entrou em vigor, provado na Assembleia Legislativa, a primeira e segunda sessão, sancionada pelo governador Mauro Mendes, ela entra apenas para pessoas de baixa renda e pessoas que têm parentes enfermos em casa e precisam de uma ventilação melhor. Fora isso, vai ser cortado, tá gente? Então, durante 90 dias, para pessoas de baixa renda e pessoas que têm parente enfermo em casa. Com essas informações diretamente da Energiza, voltamos nos estúdios da TV Amplitude.